São 11 horas e 30 minutos, deixa eu aproveitar pra mandar um beijo rapidamente de dizer essa notícia aqui. Eu quero mandar um beijo pra Zaira, Zaira Zen, minha amiga do coração, que tava querendo os cílios magnéticos da Três Elefantes pra colar na geladeira. Vamos colar esses cílios na geladeira, Zá. Não, Zá, vamos botar no olho mesmo. Um grande beijo pra Zazinha, um beijo pra minha prima Nasa, que eu prometi o beijo pra ela e não mandei. E pro Filipinho também, bebezão, que tá em casa. Beijos pra vocês. Vamos lá agora, solta essa sirene, Ricardinho, porque o homem foi flagrado furtando objetos de um veículo na Avenida Joaquim Nabuco, no centro. A ação dele foi filmada por um motorista de outro veículo. Quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva, na tela. Olha, Márcia, um ladrão disfarçado de flanelinha que agia no centro aqui da capital. Nesse dia, ele furtou objetos de dentro de um carro que estava estacionado bem aqui neste ponto, na Avenida Joaquim Nabuco. O que o Ricardo Silva Rodrigues, que é esse homem que aparece aí na foto, ele foi preso ontem pelos policiais militares da 24ª CICOM, não imaginava, é que no carro que estava logo atrás, o motorista filmou toda a ação. Nas imagens, como nós podemos ver, ele tira os objetos da carroceria do veículo e vai para o outro lado da rua. Ele joga no muro, depois do muro, do Hospital Beneficiente Portuguesa. E depois disso, o motorista levou as imagens até a polícia militar e a PM conseguiu identificar o Ricardo e prendê-lo ontem à tarde. Ele foi levado para o 24º DIP, onde foi autuado pelo crime de furto. De acordo com a polícia, ele seguiu ainda para uma audiência de custódia. Agora, audácia, né, Márcia? Como nós podemos ver nas imagens aí do vídeo, toda a ação do Ricardo, que agia, segundo a polícia, não só aqui na Avenida Joaquim Nabuco, mas em toda a área do centro da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Ricardo, como é que tu faz uma coisa dessa, Ricardo? Acabando com a boa imagem dos nossos flanelinhas, você não representa os nossos flanelinhas. Aquele pessoal do bem, aquele pessoal que está ali, tranquilo, trabalhando na boa, aquele pessoal que quando a gente diz que não tem dinheiro, não vai ameaçar quebrar o carro de ninguém, nem ameaçar a gente não. Vai entender, vai abrir um sorriso e da próxima vez pega o seu. Quero mandar um beijo especial para os flanelinhas ali da Saldanha Marinho, naquele trecho que fica ali com a Barroso, que eu passei a vida inteira lá, quando eu estacionava lá na TV Manaus, e eles sempre me atenderam com toda a educação, e estão lá até hoje. Um grande beijo para todos vocês. 11h33, vamos lá, vamos mudar de assunto? Vamos lá, vamos mudar de assunto, porque tem muita gente que vai malhar, gente. Tem gente que já está querendo começar a malhar desde já. Com 2018 aí na porta, muita gente quer começar o ano com aquele corpíteo ideal, ou apenas com um estilo de vida muito mais saudável. E é justamente nesse período que a procura por atividades físicas aumenta. Lembra das promessas de fim de ano? Janeiro, as academias, olha, bombam, gente se batendo assim, disputando o aparelho. Quem fez a reportagem vai trazer para a gente aí essas informações, e principalmente falar dessa procura de academias, é o Alisson Mota na reportagem que você vê agora. Eles pulam, cantam, dançam, tudo em perfeita sincronia. Nem sede, nem cansaço. Nada é suficiente para desacelerar o ritmo dos alunos. Mas o objetivo principal de toda essa gente aqui não é aprender a dançar. Todos vieram em busca de uma vida mais saudável. Eu estava muito sedentária, e eu nunca gostei de musculação, né? Eu sempre fui atleta, fui jogadora de vôlei. Então eu trabalhava 12, 14 horas por dia, e já estava sentindo alguns efeitos, né? Falta de sono, próprio sedentarismo, e você come, não faz nada. E como eu não gosto de musculação, eu procurei a dança. É, e esse esforço para sair do sedentarismo aumenta ainda mais no período de fim de ano. A Renata, por exemplo, exagerou na ceia de Natal, e agora precisa correr atrás do prejuízo. E o jeito é dançar. Realmente eu gosto muito de comer, então eu não consigo fazer dieta. Então eu prefiro investir mesmo na dança, na atividade. Então eu estou me dedicando nessas duas semanas de férias para dançar, para continuar em 2018 já me exercitando. Os alunos desta turma de ritmos dançam pelo menos quatro vezes na semana. Mas segundo o instrutor, por causa do Natal e da chegada de um novo ano, as aulas têm ficado mais disputadas. A galera, ela liga muito a dança com perca calórica, né? Está na cumilança do final de ano, mas isso também é só uma consequência que a dança pode oferecer para o aluno, né? Para os nossos alunos. Mas, frisando sempre que o nosso objetivo principal da fit dance é tornar a vida dos alunos mais divertidas por meio da dança. Outra alternativa para quem quer começar 2018 com o corpo ideal ou só um pouco mais saudável é a musculação. Nesta academia o movimento até tem sido tranquilo. Mas segundo os professores, no início de janeiro a quantidade de alunos nesse salão pode até duplicar. O período assim que as academias começam a se movimentar bastante é o período de janeiro, que é uma grande procura. Principalmente o pessoal que quer ter o corpo ideal para o carnaval, para curtir o carnaval em fevereiro. Mas é preciso atenção quanto ao tipo de treino. Algumas pessoas que procuram a academia com a intenção de emagrecer se assustam com o ganho de peso nesse período. Tem muita gente hoje em dia que quando vem para a academia, malha um mês, aí quando vai subir na balança, ganhei dois quilos e engordei. Já pensa logo isso aí, já fica logo com isso na consciência. Mas não funciona assim. Peso é uma coisa, gordura é totalmente outra. Então, assim, eu posso dizer que ela ganhou massa muscular. Flávia treina há mais de cinco anos. Apesar do tempo, ela não encara a musculação como um esporte, e sim como um passatempo, que melhora a autoestima e a qualidade de vida também. Nos dias que está funcionando, a gente sempre arruma um tempinho e vem fazer todos os exercícios direitinho para não prejudicar nem a beleza e nem a saúde também, que é o mais importante. É, mas para quem relaxou este ano e não tem como pagar uma academia ou aula de dança, a dica é fazer exercícios simples em casa mesmo, como agachamento, flexão de braços e abdominal. Dessa forma, as festas de fim de ano vão combinar cada vez mais com a atividade física. E aquela caminhada, né? Faz o agachamento, a flexão de braços e vai fazer caminhada e dieta também, né? Tudo tem uma saída, minha gente. Vamos lá, vamos para a saída. O pessoal fica aqui mostrando o burro aqui, né, Edu? Daqui a pouco a gente vai conversar, tá, Edu? Olha, você que tem do outro lado, eu tenho mais uma dica para você perder peso. Quer uma dica show de bola? Então vem aqui comigo. Eita, que tal uma comilança nessas festas de fim de ano, né? Quer uma receita para perder peso e medir das seis sofrimentos e começar aí o ano novo já bem magrinha e com o peso no controle? Lipomax Cruz e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, e no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax Cruz controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Cruz ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é prático, olha, é só pegar de manhã e joga na bolsa, vem, ensa, cheia e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água, Lipomax Cruz e Lipomax Shake. A receita é para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E hoje é dia do quadro na minha casa agora. Gente, mudou a cor do meu batom tão rápido, né? Foi muito rápido. Olha só, o Emerson Santos está lá no Nova Cidade, na Zona Norte, com prêmios da Salmo 91. E é aí que entra a pergunta. Qual é a loja que dá prêmios no quadro na minha casa agora? Qual é a resposta? Lojas Salmo 91. Está jogada a dica aí para você, ainda aparece aqui. Lojas Salmo 91. Emerson Santos, quero só ver o que tu vai arrumar para comer aí no Nova Cidade. Na casa de quem que tu vai entrar, viu, Emerson? Eita chuvarada, Emerson. Estamos já ao vivo, diretamente, do Nova Cidade, da rua 246, aqui no conjunto Cidadão 7. Olha, gente, eu estou aqui nessa rua aqui. Já tem muita gente aqui assistindo já a programação da TV em Tempo. Tudo bem com a senhora? Agora os cachorros não param de latir. Aí tem que ser a senha, né? Cala a boca, cachorro! E olha, hoje tem a senha que você que é morador dessa rua aqui já está sabendo, né? Que daqui a pouquinho eu vou invadir uma dessas casas aqui para entregar os prêmios da melhor loja de Manaus, loja variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Estamos aqui com esse guarda-chuva aqui porque está chovendo, né? Estamos aqui bem próximo também àquela nova avenida. Está vendo ali o morro? Mostra lá, baixinho. Aquele morro ali é da nova avenida, não é isso? Avenida das... das... Flores. Não, Flores. Flores. Isso! Essa é a voz do nosso cinegrafista baixinho. É ali, é a avenida das Flores. Estamos bem pertinho aqui porque daqui a pouquinho... Flores! Porque daqui a pouquinho estaremos entrando em uma dessas casas entregando os prêmios da variedade Salmo 91. Agora é o seguinte, Márcia, é contigo, minha amiga, aí nos estúdios. Obrigada, Imerson! Ficou bem fechadinho, né? Já vai ter música, gente. Vem, Edu, agora vem. Ele está me perguntando quantas músicas eu vou cantar. Canta um monte. Canta um monte de música. Pois é, quantas precisar. É, por enquanto a gente canta só algo, mas tem até 12 e 30 para a gente poder cantar aqui, tá? Beleza, então está ótimo. Qual é a tua agenda de shows nacional, né? Agenda nacional, qual é a tua agenda? Nossa, que chique, né? Quando eu pergunto assim, porque até é vermelho agora. Quero morar contigo lá na tua casa, hein? Ei, eu e meu marido. Vamos sim. Diz aí. Olha, gente, hoje a gente vai estar a partir das 10 horas no Copacabana. Aham. Aí logo após eu estou no Bar do Melon. E duas e meia fazer uma participação especial lá no Moai. Sábado, sábado, a gente... Meu Deus, já que a gente está sábado, gente. Só Deus sabe, gente. Cadê? Alguém lembra? Eu sei que está sábado, a gente está no Micas, no Micas. A gente vai fazer o pré-reveillon do Micas e 3 horas da manhã no Rancho Sertanejo. E domingo a gente vai fazer o nosso réveillon lá em Presidente Figueiredo. E a gente vai encerrar com chave de ouro lá no Réveillon das Santinhas, no Rancho também. Tá bom? Então vamos convidar todo mundo que o bicho vai pegar. Aqui em Manaus, então, o nosso réveillon é no Rancho Sertanejo. É tua da agenda. O telefone para contato é o 98815 8542, é isso? Não, é o 98115 8547. Olha, é 98115 8547. E o Instagram? Arroba Edu Guedes Cantor. Arroba Edu Guedes Cantor. Apresenta rapidinho aqui a banda. Olha, aqui é o Oliver, no baixo. Oliver. Diego Amorim. Diego, o esposo da lei. Diego, o rapaz apaixonado pela esposa. Jonathan, não. Jonathan, não. Não, brincadeira. É o Renan. É o Renanzinho. E o Adam, nosso gringo da banda venezolana. Hi, ah, hola. Não, é espanhol, não é inglês. É hola, ok. Não é inglês, é espanhol. Falou, pensei que já tinha trazido alguém. Canta aí, vai. Vamos lá, vamos fazer um sucesso aqui. A galera já está lá. Já está lá. Já está lá. Já está lá. Vai entrar no clima. Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueira De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é bava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixe o namorado, sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, 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 oh Dona Maria Deixe o namorado, sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueira De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é bava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixe o namorado, sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Marcelo Azul Mar Oh, Marcelo Azul Mar Oh, Marcelo Azul Mar Oh, Marcelo Azul Mar Oh, Marcelo Azul Mar